Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a você que acompanha a Band. E essas eleições mostraram o anseio do eleitor pela renovação. Isso em praticamente toda a região, com raras exceções em alguns municípios, em que os gestores conseguiram a reeleição com uma certa tranquilidade. A gente pode citar o Getúlio, em Araguaiana, na cidade-general Carneiro, o Marcelo Aquino, também conseguindo uma reeleição razoavelmente tranquila, o mesmo ocorrendo em Ribeirãozinho com o Ronivó. Em outros lugares já foi mais complicada, mas também conseguindo a reeleição, como foi o caso do Odair, em Bom Jardim de Goiás. Saindo dessas cidades, a gente percebeu esse anseio pela renovação. A gente pode começar a listar por Pontal do Araguaia, em que o prefeito Gerson teve muita dificuldade de trabalhar o seu nome e terminou com um índice, para alguns até considerado satisfatório, algo em torno de 15%. O Leandro Cardoso, presidente da Câmara Vereador, chegou a subir na reta final, atingiu o índice de 31%, mas ficou ainda a uma distância considerável do líder Adelsino, que foi o vencedor da eleição, com uma boa margem, com uma diferença considerável. Ele que praticamente liderou durante todo o período e foi ampliando essa margem, foi subindo até conquistar quase que a metade dos votos, um total de 48%. Na cidade de Aragarças, a disputa mais acirrada e que causou esta comemoração dupla, o início de uma apuração, que apontava vantagem de Plínio Leão em alguns colégios eleitorais. Na escola, Dr. Rubens Corrêa de Aguirre, o Plínio estava à frente, com uma diferença pequena, mas estava à frente. E na segunda escola, a José Nogueira, que absorveu várias urnas que vieram da antiga escola estadual, aí sim, uma diferença bem maior. E a partir do momento que a equipe do Plínio e parte da imprensa teve acesso aos votos dessas duas escolas, eles imaginavam que ali estaria decidido e foram para a comemoração. Foram para a rua, com carro de som, carreata, fogos, dando entrevista já como prefeito, distribuindo bebidas, dentre outras formas de comemorar. Eu até participava de uma cobertura no momento e eu falava, olha, eu acho que é muito cedo, até porque em outros colégios eleitorais a realidade era diferente. No Sebastião Granja, que fica no setor União e que abrange os votos ali do Palmeiras, Novo Mundo, Buritis, a gente já tinha uma outra realidade. Naquela região, o Ricardo Galvão aparecia à frente com uma boa margem. E quando foi para a escola Tales Pompeu de Pina, que pega parte do setor Ceará e o Alto Horizonte e o José Divino Bispo ali, a diferença pró-Ricardo Galvão era muito grande. E a gente já fazia esse alerta, olha, está muito cedo para comemorar. O pessoal do Plínio saiu, comemorou, e quando o sistema do TSE destravou, que conseguiu enviar os dados, a gente já tinha mais de 97%, faltando apenas uma sessão. E ali, o Ricardo Galvão já aparecia à frente com 130 votos a mais que o Plínio, faltando apenas uma sessão. E você tirar isso em uma sessão, em uma urna, é muito complicado. Porque a urna geralmente tem 150, 200, no máximo 250 votos. Então, você teria que ter praticamente todos os votos dessa urna para conseguir reverter, e isso não acabou acontecendo. Pelo contrário, nessa urna a mais, o Ricardo Galvão conseguiu ampliar ainda 6 votos. Ou seja, fechou 136 votos à frente, uma diferença de menos de 2%. E aí, a gente inverteu. O pessoal do Plínio recolheu, e a equipe do Ricardo Galvão foi para a rua comemorar, numa carreata, e aí todo mundo está vazando, porque realmente foi uma virada nos últimos minutos, se nós estivéssemos aqui falando de futebol. E um detalhe, o próprio Ricardo Galvão já havia reconhecido que tinha perdido. Ele enviou para a imprensa uma nota, agradecendo as pessoas, dizendo que tinha saído o vencedor do pleito, não nas urnas, mas tinha saído o vencedor como pessoa, como forma de agir. E, para a surpresa dele, pouco tempo após ele lançar essa nota, praticamente reconhecendo a derrota, veio a atualização do TSE, e ele estava na frente, e conseguiu vencer com essa diferença de 136 votos. Que fica a lição. A assessoria do candidato Plínio acabou deixando que ele comemorasse antes da hora, causando a ele um constrangimento, até uma entrevista emocionada, que ele dedicava a vitória ao seu pai, e essa vitória que acabou não acontecendo, mas uma disputa realmente muito intensa, e que fica esse alerta. É importante esperar até o final, antes de comemorar. No caso de Barra do Garças, uma disputa que teve revezamento de líderes, em várias situações, o doutor Paulo Raio começou na frente, largou na frente, mas tinha muita coisa contra si, tinha muito a ser criticado, a ser questionado, e foi o que aconteceu quando a campanha esquentou para valer. Vieram os ataques, o doutor Paulo Raio não resistiu, e caiu, caiu muito, tanto que do primeiro, ele acabou terminando em terceiro lugar. Os votos que saíram do Paulo Raio, e aqueles indecisos, que era uma quantidade grande, a gente já tinha algo em torno de 30% dos eleitores indecisos, mais os cerca de 10%, 12% que o Paulo Raio caiu, somavam mais de 40% de eleitores indecisos. E ali a gente tinha uma tendência clara de ir para um dos outros candidatos, doutor Adilson ou Elton Marcos. Então, essa foi a questão que tomou a última semana, especialmente os últimos quatro dias da campanha, para onde migrariam esses eleitores indecisos. O Adilson foi subindo escadinha por escadinha, ele mantinha uma base mais consolidada. O Elton Marcos, ele oscilava, ora ele subia muito, chegando a ficar em empate técnico com o Adilson nas pesquisas, outra, ele oscilava negativamente. E nessa gangorra, na reta final, a maioria dos eleitores indecisos acabaram optando pelo nome de Adilson, que obteve uma vitória com quase 50%, 49% dos votos do Barra Garcense. Nas câmaras municipais, o anseio pela renovação também seguiu mais ou menos nessa linha. Barra do Garça, somente cinco vereadores voltaram, dos 15, ou seja, dois terços da câmara de Barra são de novos vereadores. A gente vai ter que acompanhar para ver se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, mas é uma renovação muito grande, uma das maiores. Em Pontal do Araguaia também teve uma renovação considerável, inclusive com mulheres, assumindo o cargo também, uma grande quantidade de mulheres no Legislativo, e também com uma boa renovação. Ara Garças, porém, foi recorde, 80% de renovação. Somente dois vereadores conseguiram voltar, o Nego Leão e o Hudson Manteguinha. Então, isso mostra um recado claro da população que quer uma postura diferente, principalmente dos vereadores. No caso de Ara Garças, repito, dos 11, somente dois conseguiram, as suas cadeiras conseguiram se reeleger. Então, a população vai dando os seus sinais e o político que quer permanecer no jogo, que quer permanecer concorrendo e ganhando, ele precisa entender os sinais. E nessa eleição, isso ficou muito claro. E o outro são os ataques. A gente percebe que, às vezes, atacando, você desconstrói o adversário, mas isso não significa que o voto vai para você. O exemplo de Pontal do Araguaia, por exemplo, e de vários outros municípios da região. Uma eleição que foi marcada também por muitas pesquisas suspensas, pesquisas mostrando resultados adversos, e o eleitor precisa filtrar isso também para que ele leve em consideração nas próximas eleições. Nervos à flor da pele, a torcida foi muito grande, muita gente hoje comemorando, muita gente sofrendo, mas é vida que segue, né? Quem ganhou, quem perdeu. A eleição acabou ontem, e agora é todo mundo tocar sua vida com as dificuldades que tinha antes e com a esperança de dias melhores para o futuro. Com você, Alessandro. 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 Obrigado.